Muito bem, voltamos com o seu programa Bastidores e vamos fazer aqui um agradecimento, mandar um abraço para todo mundo lá da Tacadista Portão, que também apoia o seu programa Bastidores, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre automação comercial. Este programa foi gravado diretamente da rádio ativa FM de Portão 87.5 e se ligue aí, você que é empresário, você que é comerciante e precisa informatizar o seu comércio, tem muitas dicas interessantes, tá bom? Um forte abraço para o Paulo e toda a equipe da Gráfica Chuc, se liga aí na matéria. Muito boa tarde, estamos ao vivo pela ativa FM de Portão 87.5 e para o mundo pelo facebook.com.br Ativa Portão. A gente tem recebido aqui muitas solicitações, dá para falar de novo, sabe aquele problema que o governo nos criou, os comerciantes, né? Que é a informatização para quem não tinha nada, tem que comprar computador, impressora, né? Então, vou falar bem devagar, bem tranquilamente, procurar traduzir o que você comerciante tem que adquirir para cumprir o fisco. Sabe aquele talãozinho de nota manual, que você tinha que fazer uma notinha, tinha que pegar o talão, preencher com carbono, aquelas coisas todas? Isso aí já era, você acabou. A nova legislação, ela pede que o comerciante seja digital, como tudo hoje na vida está sendo digital. Então, já que para falar em digital, a gente sempre pede a ajuda de algum contador, porque eles explicam, mas às vezes é tanta coisa no dia a dia da gente, que a gente acaba não lembrando que ele avisou e acaba passando. Comerciante, meu amigo, preste atenção nas dicas que a gente vai dar agora e também as instruções do seu contador. A Solux Consultoria é uma empresa aqui de portão e ela tem parceria com os melhores contadores aqui da cidade e da nossa região. O que a gente sempre incentiva você comerciante? A ter um link muito forte com o seu contador e com o seu consultor da empresa que vai fornecer o sistema para você. Por que isso? Hoje é tudo automático. E existe uma sigla chamada NFCE, que é Nota Fiscal Consumidor Eletrônica. Que na verdade a gente já está acostumado. Quando a gente vai num super, né Cassiano? A gente chega lá, faz a nossa compra, espera um pouquinho mais do que antes e depois sai aquele cupomzinho com um QR Code, é um código de barras quadrado. Aquele código de barras é a identificação de que aquele estabelecimento está em dia com o FISCO. Então vamos falar um pouquinho de benefícios. Chega de ficar de domingo fazendo nota, de ficar fazendo relatório a mão. Se você tiver um sistema informatizado, todos os dias, à medida que você emite o cupom fiscal e você tiver um sistema homologado pela Secretaria da Fazenda, o sistema vai pegar a sua compra, vai verificar se o cadastro que foi realizado dos seus produtos estão com as tributações corretas. Para que isso aconteça, você tem que ter uma consultoria de alguém que entenda de legislação, que geralmente é o seu consultor, é o técnico que vai lá para instalar e configurar tudo. E junto com o seu contador. A gente não faz nada de nossa própria iniciativa, a gente está sempre trabalhando em parceria com contadores. As informações, elas não param. Existem mudanças na legislação diariamente. Então já foi aquela época que você podia comprar um sisteminha de caixinha ou pedir para o seu sobrinho fazer, que tudo bem. Hoje não. O sistema tem que ser homologado na Secretaria da Fazenda. O que significa isso? A Secretaria da Fazenda faz uma série de testes, avalia se o que está sendo realizado pelo seu sistema funciona para eles, para o fisco, autoriza e a partir daí a empresa pode comercializar o produto. Por isso, a maioria das empresas sérias, elas implantam o sistema, dão treinamento e cobram uma mensalidade. porque existe um custo, existe uma estrutura. No mínimo, você tem que ter um ou dois técnicos, um ou dois carros na rua, é gasolina, é conhecimento, é curso que a gente tem que fazer, é atualização de sistema. Então não entra na onda de que, olha, comigo você só paga X e não paga mais nada. Isso é para te vender. Depois o pessoal cai fora, ou fica te dando surpresa, te dando susto. Olha, agora é mais isso, agora é mais aquilo. Quer fazer uma listinha? É lógico, você tem que ter um computador, tem que ter no mínimo 2 GB de memória, o ideal é 4. Tem que ter um HD com uns 300 GB livre, para que a gente consiga instalar o Windows, colocar o sistema, e que a cada dia o teu sistema fica um pouquinho mais inchado, porque a cada dia você vai cadastrar um produto novo, você vai vender, você vai ter um contas a receber, então tudo isso vai gerando informações que ficam armazenadas no HD. HD nada mais é do que a abreviação de hard disk ou disco rígido, é uma peça que fica dentro do teu computador, que gravam informações. Aí já vem a segunda dica, o seu consultor sempre fala, anote aí, faça backup. Backup é uma segurança dos dados. Eu posso reinstalar o sistema 10 vezes para você? Posso, o sistema é único, mas os dados são seus, os dados são da sua empresa. E quem é responsável pelos dados? Sempre a empresa, ela que alimenta com essas informações. Tá? Então fique ligadinho aí. Então, se você comprar um computador de procedência, que tem garantia, que tem assistência, já é um pepino a menos. Dependendo do ramo de atividade que você atua, você vai precisar de um leitor de código de barras. O que mais que eu preciso para informatizar o meu comércio? Eu preciso da impressora. Existem N marcas. O que a gente costuma orientar, é você pegar uma que tem garantia, tem procedência, verificar o cabo, porque pode ser bidirecional, unidirecional, tem uma série de coisas. Parte técnica, deixe para o seu técnico. Tá bom? Parte burocrática, fale com o seu contador, junto com a gente, a gente vai resolver para você. Mas continuando com as informações sobre a implantação do sistema no seu comércio, um outro benefício é que, quando você acaba o mês, encerra o mês, ao invés de ficar fazendo as coisas manualmente, existe um relatório, onde você gera uma obrigação fiscal, manda ele através de um e-mail para o seu contador, ele processa o que tem que processar, assina, entrega, você paga a taxa e acabou. Logicamente que tem custo, tem um aprendizado, o pessoal tem que ter paciência, porque olha, eu nunca mexi com isso. A gente costuma dizer o seguinte na consultoria, viu Cassiano? Não é difícil dar trabalho. E é real. Porque a gente aprende a fazer tanta coisa. Então o negócio é a gente ficar ligadinho na consultoria. Esse é o fator principal. Quanto custa, já é uma coisa diferente. Então não adianta a gente querer colocar preço no produto ou no trabalho dos outros. Então a gente tem que aprender a dar valor e ser parceiro. Só para concluir essa história da implantação, o mínimo que a pessoa tem que ter é um computador, uma impressora, para emitir o cupom fiscal, um leitor de código de barras, e a gente orienta a pessoa a ter no break. Por que o no break? Imagine você estar em um supermercado, ou num mini mercado, está passando lá 30 itens. Acaba a energia. Você está passando a compra do seu cliente, não está no meio da compra. É o que costuma fazer. Inclusive ele nem precisa acabar a energia e ficar. Ele só dá uma piscada de energia e volta, pronto, seu sistema vai para o espaço. Tem que começar a passar tudo de novo. Além de você perder aquela venda, se não estragar nada no teu Windows, pode danificar teu computador. Então, por um aparelho que custa entre 300 e 340 reais, para suportar 10, 15 minutos, vale a pena o investimento. Às vezes vem uma sobrecarga, ele vai lá, queima o fusível do no break, mas não chega no computador. Então é uma dica interessante para você anotar. E preste atenção no certificado digital. Existem dois tipos, um é anual, o outro é a cada 3 anos que você tem que trocar. Não entra nessa, porque tem o A3, a gente orienta você a não comprar, comprar o A1. Aí a gente escuta por aí, mas funciona tão bem. Funciona tão bem, porque você deixava com o seu contador, ele usava uma vez por mês. Agora, na hora que você botar no teu comércio, para formar fila, o sistema lê, os seus produtos, compara todas as tributações fiscais, manda para a Secretaria da Fazenda, através da internet, recebe um ok, uma aprovação, e aí você imprime o cupom. Quanto mais rápido for o seu computador, quanto mais memória você tiver, quanto melhor for a sua internet, mais rápido você vai imprimir o cupom e entregar para o teu cliente. A gente tem que lembrar as consequências. Às vezes você economiza aí uns pilas, e depois fica tendo dor de cabeça por 3 anos, porque comprou o certificado mais barato. Não vale a pena. Bom, essas foram algumas dicas sobre automação, e a gente vai deixar um contato para o pessoal da Solux Consultoria, que é 3562-7554. E se quiser consultar o site, está sendo sempre mexido lá, alterado, é soluxconsultoria.com.br. Pode solicitar uma visita para avaliar o que você precisa. Geralmente não se compra nada que não precise. É dada uma consultoria. Então, a gente deixa essa dica. E a gente vai deixar um grande abraço, um grande beijo para todo mundo que ouve a gente, manda o WhatsApp, manda mensagem, manda perguntas, e nos cobre aí, se tem algum assunto que a gente falou que ia falar e não disse, cobra a gente. Fala, lembra que você falou tal coisa? A gente anota e faz a pauta para as próximas semanas. Vamos deixar um beijo para todo mundo que participa, para a equipe nossa, que hoje novamente está aqui, a Monique está fazendo toda a gravação para a TV. O programa da semana passada já foi para a TV, o pessoal gostou. É difícil o pessoal ver na TV, é um programa de rádio na TV, né? É uma coisa inovadora. Aí está lá o Cassiano, que sem o Cassiano eu não sei mexer em nada aqui. Eu mal sei falar. Então o Cassiano faz toda a parte da técnica aqui na rádio, a gente fez isso no programa Bastidores, e está sendo um sucesso. Grande beijo para todo mundo, e até a semana que vem a gente volta com assuntos variados. Está bom, Cassiano? Muito obrigado aí. Estamos finalizando mais um programa Bastidores, e você que gosta de tecnologia, curta também a nossa página facebook.com.br e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com.br e agora fique ligado para a próxima semana, nós vamos ter uma matéria no Grêmio Atiradores, mostrando as dependências do clube, tudo o que tem de legal, e também vamos falar sobre memória. Agora para o final do ano, todo mundo preocupado em pintar a casa, receber parentes, viajar, festas, e a memória, como é que fica? Será que fica legal? Tem umas dicas positivas aí, de final de ano, com a Lidiane Klein. Valeu, pessoal, até a próxima semana, um grande beijo, obrigado pela participação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho